Enquanto a situação do pequeno da Shakira fica delicada, olha a situação da irmã Simária, Simone e Simária. Elas andam meio ainda turbulenta também, né? É, toda hora tem alguma coisa que elas fazem nas redes sociais. Qual que é a situação da Simária que tá preocupando agora? Pois é, ó, vou contar pra vocês. Agora a Simone resolveu esparecer com a família. É, saiu do meio do turbilhão. Olha só. Simone aproveitou uma pequena folga na agenda para curtir uns dias em família no sul do Brasil. Junto com o Marib e os dois filhos, ela brincou muito num parque de diversões em Santa Catarina. O momento da dupla com a irmã não é dos melhores. As duas evitam o assunto sobre uma possível separação. E nada melhor do que uma viagem assim para dar uma desligada, elevar o ânimo e recarregar as baterias. Tá curtindo com a família, saindo do olho do furacão. A Simária publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais, todo mundo dizendo que ela tava mandando uma indiretta. Pra irmã? Pra irmã, falando sobre decepção e tudo mais. A música vingou que elas lançaram? A última música, com a Mari Fernandes? É. Tá bombando. Tá bombando? Tá bombando. Vamos ver como é que vai ser essa relação após esse sucesso. Uma música que elas lançaram juntas, todo mundo perguntando. Eu até tenho esse vídeo aí. Se era marketing ou não, né, Sabrina? A Mari Fernandes. Mas elas têm que se unir, cara. Pois é, mas nesse momento, acho que a Simone, nem a Simária, não querendo reconciliar, não. Vamos acompanhar como é que vai ficar a treta envolvendo a família de Simone e Simária. As duas irmãs. É isso.